Gente, ainda falando em segurança, notícia importante, viu? O Rio Grande do Norte passa a contar com a delegacia especializada no combate a crime por discriminação racial, religiosa ou de orientação sexual. Pois é, a Decrid. Quem está lá é o repórter Anderson Lopes, que vai conversar, né, com, acho que talvez com o delegado responsável, é isso? Sobre essa delegacia agora especial para esse tipo de casos, né? É pioneiro no Nordeste, inclusive, é isso mesmo, Anderson? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Lídia. Bom dia, Priscila de Souza. Bom dia para você que está acompanhando o programa Chega Mais. Pois é, a Polícia Civil do Rio Grande do Norte conta agora, né, com essa delegacia especializada em combate a crime de racismo, intolerância e discriminação, voltada, né, também à prática da homofobia, intolerância religiosa. E quem traz mais detalhes, né, é o delegado Wendel Souza, né, delegado, seja bem-vindo ao programa Chega Mais. Conta para a gente a importância dessa delegacia aqui no estado do Rio Grande do Norte, né, para essas pessoas que acabei de listar. Bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a quem nos ouvem. É de grande valia a inauguração dessa delegacia e o funcionamento dela, sobretudo porque se trata de uma demanda social e que o governo do Rio Grande do Norte e a polícia conseguiram de fato agora implementá-la. Então, essa delegacia, que é a DECRID, delegacia especializada em combate a crimes de racismo, intolerância e discriminação, ela já está em funcionamento, ela funciona aqui no bairro do Lagoa Nova, na zona sul da capital. O atendimento, ele ocorre de segunda a sexta-feira, de 8 às 18 horas. Com certeza, doutor delegado. E fala para a gente, lista os crimes, né, em relação à injúria racial, intolerância religiosa. Conta para a gente, explica para o pessoal de casa também. Pois bem, isso é muito importante delimitar quais são as atribuições da delegacia. A delegacia, em suma, ela é responsável por apurar, investigar e reprimir condutas discriminatórias e preconceituosas em razão da raça, da cor, etnia, religião, orientação sexual e violência de gênero. Inclusive, é importante ressaltar para toda a comunidade LGBT, QIAPN+, que, embora não exista no nosso ordenamento jurídico um crime tipificando esse tipo de conduta, a nossa Suprema Corte, o STF, construiu um entendimento no sentido de que esse crime é equiparado ao crime de racismo. E, assim, será responsabilizado nos termos da própria lei de racismo. Com certeza, doutor Wendel. Wendel, fala para a gente, os canais de denúncia, né, para essas pessoas, como é que elas podem chegar até a delegacia e estar realizando essas denúncias? A atribuição da Decrid, ela está destrita ao município da capital, Natal. Entretanto, a vítima, qualquer pessoa que se sentir vitimizada nessa conjuntura de discriminação, preconceito, LGBTfobia, intolerância religiosa, ela tem a unidade, que funciona, como eu disse, aqui no bairro da Lagoa Nova, mas ela não precisa necessariamente ter que se deslocar à unidade. Ela pode ir na delegacia próxima da sua casa, próxima do seu trabalho. Ela também tem o meio virtual, através do site da Polícia Civil, por meio da delegacia virtual. Também existe o Disque Denúncia, por meio do 181, porque é um canal bastante importante esse do Disque Denúncia, porque algumas pessoas, até mesmo a própria vítima, com medo de se expor, por qualquer motivo que seja, até eventual testemunha temerosa em participar e se envolver em investigação dessa natureza, ela pode fazer a denúncia de forma anônima, os seus dados são preservados, bem como, não só do denunciante, como do denunciado. Para a gente finalizar, reforça só mais uma vez, o endereço da nova delegacia aqui em Natal, em Lagoa Nova. Então, reiterando, a delegacia funciona aqui no bairro de Lagoa Nova, fica na rua Demócrita do Paiva de Souza, na zona sul da capital, mas ressaltando que não precisa necessariamente vir aqui à unidade. Se não tiver condições de se deslocar aqui ao bairro de Lagoa Nova, ela pode registrar em qualquer outra unidade e, sendo filtrada que se trata de um crime dessa natureza e de apuração da DECRID, ela será devidamente encaminhada para a nossa unidade. Obrigado, delegado Wendel Souza. Priscila, Lídia, essas são as informações e a gente volta com vocês aí nos estúdios da TV Ponta Negra. Obrigada. Obrigada, Anderson. Obrigada, delegado. Ô, Lídia, isso é muito importante para o nosso público, né? Muito bom demais. Quanto mais especializa, mais foco se tem naquele tipo de ação, né? De crime que está acontecendo para determinados grupos, então, que venha aí para ajudar muita gente. Obrigada, Anderson.